A posse dos deputados estaduais que vão assumir secretarias foi adiada Seria nesta quinta-feira, agora ficou para a próxima sexta-feira Um dos que será empossado, o deputado Nerinho do PTB Vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ele fala da sua expectativa no cargo Secretaria que tem tudo para crescer A secretaria, assim como o Piauí, a nossa secretaria tem tudo para crescer O governador Wellington Dias está muito empolgado com os investimentos que poderão vir para o Piauí Tudo isso passa por a sedete e eu diria que o Piauí está preparado Nós hoje temos uma malha viária de qualidade Nós hoje temos a transnordestina, já é uma realidade E sem sombra de dúvida, nós que somos importador de energia Logo, logo seremos exportadores de energia Outro que vai assumir é o deputado estadual Francisco Lima do PT Ele será o secretário de desenvolvimento rural Lima tem experiência porque já passou pelo PCPR Um órgão que tem atividades semelhantes a SDR Ele fala da nova investidura Tinha muito mais projetos, mas apresentamos sete projetos Aqui todos na área do desenvolvimento rural Então, espero que mesmo na minha ausência A Assembleia possa discutir, debater e aprovar muito desse projeto Quero dar um destaque especial Um projeto onde eu estou apresentando Um aumento do percentual de recursos do PNAE O Programa Nacional de Alimentação Escolar para a Cultura Familiar Hoje a lei federal estabelece 30% Estou propondo que no Piauí, pelo menos 50% dos recursos do PNAE Seja para adquirir produtos da Cultura Familiar Com a posse dos deputados nos cargos de secretários de Estado Vão assumir aqui na Assembleia, pelo menos de início, cinco suplentes Um deles, o ex-deputado João de Deus O deputado X está preparado para reassumir aqui a casa? Com certeza, nós já conhecemos o funcionamento dessa casa A maioria dos deputados aqui já nos conhece, conhece o nosso trabalho E a partir da próxima semana a gente deve estar retornando, portanto, para essa casa E aí cheio de ideias, de propostas Com toda a garra para tentarmos contribuir aqui pelo desenvolvimento do nosso Estado Qual será o foco deste mandato? Educação, Pedro Eu sou o único professor de carreira, da rede básica Aqui costuma chegar professor, às vezes, da universidade Mas da rede básica, na história do Piauí Eu sou o único que cheguei até aqui Vou continuar batendo essa tecla Nós fizemos na nossa campanha Nossa principal bandeira foi a defesa da escola de tempo integral A qualidade da educação, a melhoria das condições de trabalho, da categoria, enfim Você não faz educação sem ter professor bem pago, professor valorizado, com condições de trabalho Mas é importante a gente ter o foco da escola de tempo integral Por quê? Porque a violência está aí como sendo hoje a principal preocupação da população E a escola de tempo integral é aquela escola que vai absorver a criança pobre da periferia durante todo o dia Dando uma oportunidade a ela de não estar na rua, muitas vezes, na mão aí facilmente das pessoas que estão lá envolvidas com a questão da droga Eu acho que aí é fundamental a gente fazer esse tipo de trabalho E eu estou aqui, com certeza, a partir desse mês de março Para levantar essa bandeira do fortalecimento da escola de tempo integral Para todas as comunidades, sobretudo para as comunidades mais carentes E aí E aí E aí E aí